E aí galera, beleza? Nesse vídeo vou mostrar para vocês como que importam os dados do CRM para o CRM, de uma planilha Excel ou num arquivo CSV em colunas, baseado em colunas, ok? Também vou mostrar como que você atualiza os dados dentro do Zoho CRM, certo? Então vamos lá. Entrando no nosso Zoho CRM, crm.zoho.com, clientes potenciais e aqui vamos ter importar e importar clientes potenciais. Você tem a opção do arquivo, pegar um arquivo em Excel e jogar nessa área ou de outro CRM, tá? Então basicamente ele consegue migrar do Salesforce, Microsoft Dynamics, Pipedrive, HubSpot e assim por diante. Ele vai solicitar arquivos desse outro software que você utilizava, tá? Mas a gente vai fazer um tutorial aqui de um arquivo, certo? Então eu tenho aqui uma planilha do Excel. Percebe que eu tenho as colunas aqui, saudação, nome, código do lead, sobrenome. Cada coluna dessa representa no meu CRM, vou mostrar para vocês, um campo, tá? Então o nome é um, a gente chama de campo. Sobrenome é outro campo. É a mesma coisa aqui no CRM. Se eu clico para criar um novo lead, por exemplo, eu vou ter um campo chamado nome, sobrenome, telefone e assim por diante. Igual tem que estar no seu, na sua planilha, na sua planilha de Excel, tá? Nome, sobrenome, telefone e igualmente para todos os campos. Perfeito? Então vamos lá. Eu já tenho a minha planilha, eu vou clicar aqui para exportar como um Excel, pode ser CSV também. Eu posso simplesmente procurar aqui o meu arquivo ou arrasto ele para esse quadrado, tá? Já carregou o nosso arquivo. Próximo. Primeiramente eu vou exemplificar aqui como que a gente importa. Vamos supor que seu CRM está vazio, você não tem leads nenhum cadastrados. Então, na inversão aqui do Enterprise, CRM, Zoho, CRM Enterprise, tem opções de layouts, né? Então eu vou selecionar esse Thunder e ele pergunta para mim, você quer adicionar, somente adicionar como novos leads, novos clientes potenciais? Isso, é esse exemplo que a gente vai fazer agora. Depois eu mostro para vocês como atualiza os leads já existentes, tá? E aí ele pergunta para mim, você quer ignorar os leads que já estão na sua base através de um ID ou de um e-mail, né? Se for ID, você precisa do ID do CRM, tá? Então você vai precisar exportar primeiro os seus leads, para depois importar eles, para ter a referência de um campo aqui chamado ID, por exemplo, tá? Agora, o tutorial, a primeira fase que eu vou mostrar para vocês, é simplesmente importar, tá? Vamos supor que a gente não tem nenhum lead cadastrado no CRM e vamos importar pela primeira vez, tá? Então, simples, né? A gente simplesmente precisa desse arquivo que eu já baixei, ele já está na nossa base aqui, clientes potenciais, leads.csv e eu vou colocar nenhum aqui porque eu não tenho registro nenhum no CRM e ele simplesmente vai imputar os dados, tá? Então, vamos para o próximo e aqui, na próxima fase, eu vou ter um auto mapeamento, ele já compara os campos do arquivo, que é esse arquivo, né? Ó, nome, sobrenome, telefone, empresa, certo? Nome, sobrenome, telefone, empresa e ele pega e coloca também os campos do CRM já existentes. Quais são os campos do CRM? Também, nome, sobrenome, telefone, celular, e-mail e assim por diante, tá? Então, ele já meio que pegou os mesmos nomes e aplicou esse auto mapeamento aqui embaixo, que você pode reaplicar, né? E ele vai recalcular, ó, para mim e já fazer todo o mapeamento de todos os campos para mim, né? Vai ter campos que não estão mapeados aqui, né? E esses campos não mapeados, eles não estão mapeados porque não existe no CRM esses campos, certo? Ah, mas eu queria adicionar esses campos no CRM, agora eu vou ter que voltar lá nas configurações e refazer toda a minha configuração de layout do CRM? Não, você tem a opção aqui de criar novos campos, se você quiser jogar esses campos do arquivo que não estão, não são ainda, que não estão conectados aqui no CRM, que não pertence ao CRM, né? Você pode criar novos campos, então, nesse formato, e ele já sugere já todas as criações de campos para vocês, e claro que você vai ter que configurar, né? Se o campo título que está no arquivo e não está no Zorro CRM, que vai ser criado agora, que tipo de campo que ele vai ser? Ele vai ser um campo de de drop-down, por exemplo, ele já sugeriu esse campo, tá vendo? Diretor vai ser a opção, coordenador vai ser outra opção do título desse campo, e assim por diante, tá? Então, ele vai sugerir vários outros aqui campos e tipos de campo para você, eu não vou fazer isso agora, só que eu vou exemplificar. Então, temos os campos mapeados, os não mapeados que não vamos querer mapear, vamos deixar eles de fora, porque não importa para nós nesse momento, tá? E todos os campos aqui, tanto mapeados, quanto não mapeados. Se caso você queira mapear algum campo, basicamente, você olha para esse campo, por exemplo, responsável. Você clica aqui e seleciona o campo que você quer que a coluna da sua planilha é chamada responsável, a coluna responsável, essa coluna aqui, tá? Você quer que passa para qual campo no CRM? Ah, eu quero que passe para o campo, vamos lá, vamos supor aqui que você tem esse campo aqui de user, responsável vai ser user, você pode fazer isso, ou qualquer outro campo, tá? Então, pronto. Vamos para o próximo, opa, próximo. Ele fala o seguinte, bom, o campo setor é obrigatório, por quê? No nosso CRM, tá dizendo que o setor é obrigatório, então ele já deu um erro aqui, eu tenho que mapear esse campo, esse campo setor, tá? Então, eu vou buscar ele e mapear ele para algum outro campo aqui, ó, setor, ele está até com um asterisco, asterisco de obrigação. Vamos agora para o próximo, ele fala o seguinte, situação do cliente potencial também é obrigatório, ele está falando por partes aqui, né? Então, eu vou pegar o campo situação do cliente potencial, tá? E vou mapear para o campo, vou colocar para o avaliação aqui, né? Vamos colocar situação do cliente potencial e a marca também eu sei que é obrigatório, por exemplo, se eu vou tentar agora ir para o próximo, a marca também é obrigatório. Então, vamos mapear a marca, basicamente, para o campo dentro do Zorro CRM, chamado, vamos lá, para o título, marca, marca vai ser o título, certo? Já que é um exemplo, né? Só estou exemplificando como funciona a importação, você vai ter os seus campos, a sua estrutura, a organização de colunas dentro da sua planilha e organização de campos aqui dentro. Então, você vai, basicamente, comparar o que está no arquivo e o que está no CRM e fazer essa estruturação. Vamos para o próximo, então, e ele fala o seguinte, tem 14 campos não mapeados, você tem certeza que quer continuar esses não mapeados aqui? Eu falei sim, né? Eu quero continuar porque para mim esses campos aqui da planilha não importa, só importa o que estão aqui mesmo, o que estão mapeados. Então, próximo, sim, continue, e agora ele vai perguntar para nós, em relação ao cliente potencial, tá? Qual que é a fonte do cliente potencial? Você pode ter aqui o campo fonte dentro do CRM, ele é nativo e ele é importante para você mapear por onde que esses leads estão entrando. O ideal é que você tenha um campo, uma opção dentro desse campo chamado fonte do cliente potencial de importação, porque você sabe que vem da importação. ou se essa planilha veio de um evento que você captou todos os leads, você vai ter que ter aqui uma opção chamada evento, tá? Se essa planilha que você está captando veio através, por exemplo, do Google, ou de uma exportação que você fez de uma indicação sua, você vai ter que selecionar aqui, tá? Então, vamos colocar indicação, vamos dizer que alguém indicou todos esses clientes para mim, esses leads, né? E para mim, para estar no CRM, ele fala, você quer atribuir algum proprietário, algum usuário dentro do sistema, ou ele vai ficar para você mesmo, porque é você que está importando, né? Eu posso definir aqui o usuário que vai ficar responsável por esses leads. Ah, vamos colocar aqui o Rodrigo Vinícius, ele vai ser responsável por esses leads de importação. Ou você cria uma regra de atribuição, tá? Existente, né? Você pode criar uma regra, isso a gente pode ver em outro vídeo, e aí ele vai dependendo da cidade, ou do CEP, ou do e-mail, ou do número de telefone, você pode criar regras de atribuição para cada usuário, para que cada lead, com o seu perfil, entre para um usuário específico. E você também consegue criar uma tarefa automática, por exemplo, para cada lead que for importado, né? Que é essa opção aqui. E a etiqueta, eu vou colocar uma etiqueta chamada importação aqui, para mim saber que eu importei esses leads. Então, todo lead vai ser tagueado com uma tagzinha que ele vai colocar importação dentro de cada lead, tá? E aí, pronto. Você, basicamente, pode concluir. Foi agendada a importação, tá? Ele vai me dar um alerta aqui, quando concluir, ele vai me dar um alerta, um pop-up, que essa importação foi concluída. Pronto. Agora, vamos fazer um exemplo de como você vai atualizar os registros existentes, tá? Todos os leads que você tem aqui, nós vamos atualizar ele. Um exemplo aí, prático e rápido para você entender, tá? Você entra primeiro em configurações, aqui no lado direito superior. Exportar. E a gente precisa dos dados do CRM, né? Então, entra em clientes potenciais, que é os leads, que eu estou exemplificando aqui. E exportar. Ele vai exportar todos os leads aqui da sua plataforma, para uma planilha, para um arquivo CSV. Você pode abrir aqui, por exemplo, o Zorro Docs, para manipular esses arquivos, esses registros, e converter ele para um documento do Zorro, para simplificar aí a gestão em nuvem do Zorro Docs. Ele está importando. Pronto, a gente vai ter já, então, esse registro aqui no nosso ambiente do Zorro, de planilhas. E aí, vamos supor que você quer atualizar algum registro dentro do seu CRM, né? Específico, alguma coluna específica que poderia estar em branca, ou algum dado que atualizou dentro do seu ambiente inteiro. Por exemplo, nós temos aqui, esses campos aqui, né? De site. Eu quero atualizar todo o site. Os sites estão errados e eu preciso fazer uma atualização de sites dentro dos meus leads. Então, você vai colocar testesite.com e vai atualizando esses registros aí dentro da planilha, né? Então, assim por diante. E vai, realmente, qualquer campo que você atualize aqui, ele vai atualizar no... Qualquer coluna, né? Ele atualizará dentro do nosso CRM, tá? Então, vamos supor que você finalizou a atualização dessa planilha. Basicamente, você precisa exportar aqui como um Excel ou CSV. Você precisa ter esse arquivo, salvo em Excel ou CSV. Entramos lá, então, no nosso CRM novamente, já com o arquivo pronto para ser importado. Podemos entrar lá em clientes potenciais, que são os leads que a gente vai atualizar, certo? De novo, importar. Importar clientes potenciais. Arrasta e solta aqui nesse quadrado, no primeiro quadrado. E próximo. E aí, temos a segunda opção. Nesse momento, você vai selecionar, tá? Aqui embaixo, atualizar somente clientes potenciais existentes. Porque ele vai só atualizar aquilo que você já tem na base. E ele pergunta por qual chave ID você quer atualizar. Porque ele precisa de uma referência, certo? Ele precisa de uma referência para achar esses leads que já estão lá dentro. Qual a referência que você vai usar? Os IDs que já estavam no CRM cadastrado? Esses IDs que já são padrão do CRM, ou você vai usar o e-mail, tá? É uma opção. Você vai utilizar o próprio e-mail para ele considerar como uma chave primária. Um ID, o e-mail. Eu vou selecionar aqui o ID, tá? Para ficar mais fácil. ID. E aí, a última pergunta que ele faz, que é importante. Não atualizar os valores vazios para os clientes potenciais existentes. O que seria isso? Por exemplo, se eu já tenho um registro aqui no meu CRM, tá? Aqui um lead. Eu tenho aqui em clientes potenciais. Eu tenho um lead aqui, por exemplo. Esse exemplo aqui, esse terceiro lead. Ele tem o campo, o site dele, por exemplo, já está preenchido. Certo? Ó, siteempresa.com. Caso esse lead lá na minha planilha, tá? Aqui, esse lead lá na minha planilha. Ele esteja em branco. Vamos supor que esse aqui está em branco. Se ele estiver assim em branco, ele está perguntando o seguinte. Caso a sua planilha estiver em branco, você quer ou não atualizar esse campo aqui? Porque se você falar que é sim, atualiza mesmo assim, ele vai apagar o que já está registrado no seu CRM. Se você falar que não, ele vai manter o que está no CRM e, basicamente, desconsiderar esse campo em branco. Ele não vai considerar que esse campo está em branco. Ele vai anular ele e vai manter o que está dentro do seu CRM de forma segura. Então, é isso que representa esse campo. Eu vou colocar, então, para não atualizar os valores vazios, para manter aquilo que está no CRM e não pegar os valores vazios da nossa planilha. Para ficar mais seguro. Próximo, mapeamento de campo, como eu já mostrei para vocês. Mas agora vem uma questão importante, o ID do cliente. Eu preciso mapear o ID do cliente para que ele se conecte com o ID da planilha e o ID do Zorro. Para que ele faça conexão, essa ligação entre o ID. Porque eu estou escolhendo o formato ID aqui, para ele como chave primária. Então, vamos para o próximo. Ele fala, quer continuar mesmo sem mapear os outros campos que não estão mapeados? Ok, eu não quero mapear os outros campos. É só isso que eu quero atualizar. E pronto. Aí ele vai concretizar aqui e pular para a terceira etapa. E a terceira etapa, basicamente, você precisa atribuir uma fonte novamente, como eu falei. Uma fonte do lead. Se tiver uma fonte que há importação ou só atualização ou não informado, você pode simplesmente avançar. Se você não informa nada, justamente agora, nesse momento que você está atualizando os dados, é bom você não informar, porque ele vai substituir o que já está lá dentro dos clientes potenciais. Essa última etapa aqui que a gente passou. Então, é isso, galera. Eles já foram importados. É basicamente isso. Então, nossos registros já foram atualizados. E nós nos encontramos aí no próximo vídeo. Se você gostou, curtiu, pode comentar. A gente vai tentar responder você. E é isso. Um abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.